Galera ligada aqui no canal do VCR, chegando para mais um vídeo, assunto vídeo agora, Mundial de Clubes da FIFA, temos algumas análises, algumas novidades para a gente falar, mas antes eu quero lembrar você que gosta de assistir jogo de futebol de tudo que é lugar do mundo, que você pode fazer isso e ainda se dá bem e ainda ganhar uma grana, estou falando do trade esportivo, não sabe o que é isso, não sabe como é que funciona? Então vê esse endereço que está aqui embaixo, vai lá no canal da Full Trader e você vai entender tudo que está em jogo, todas as oportunidades, todos os mercados que você tem no trade esportivo e aí você vai poder assistir jogo de futebol e ainda se dá bem e ainda ganhar uma grana, vai lá youtube.com.br fulltrader, esse link está fixado também na descrição do vídeo, se você quiser vai na descrição, clica, já cai lá. Vamos lá, a FIFA anunciou neste fim de semana que teremos o Mundial de Clubes da FIFA no modelo tradicional em 2021. O que isso quer dizer? O Mundial de Clubes da FIFA desde 2005 ele é disputado mais ou menos no mesmo formato, um campeão de cada continente, depois se colocou também um clube do país sede, mas basicamente desde 2005 ele é feito assim. Em 2020 era o último ano de contrato da FIFA com os patrocinadores para realizar o Mundial de Clubes nesse formato. Aí você tem que abrir um parênteses, 2020 ano de pandemia. Então o Mundial de Clubes da FIFA de 2020, ele será realizado, mas não será realizado em 2020, ele será em 2021, mais especificamente em fevereiro de 2021. Então em fevereiro de 2021 a gente vai ter o Mundial de Clubes da FIFA relativo a 2020. O que a FIFA anunciou nesse fim de semana? Que teremos um segundo Mundial de Clubes da FIFA em 2021, relativo ao ano de 2021. Esse segundo Mundial de Clubes da FIFA será em dezembro do ano que vem, ou seja, será em dezembro de 2021. Então essa é a grande novidade, a grande notícia, que no ano de 2021 nós teremos dois Mundiais de Clubes. Um em fevereiro de 2021, válido pelo ano de 2020, que será no Catar. E para esse campeonato, para esse Mundial de Clubes, em fevereiro de 2021, nós já temos quatro times classificados. O Bayern de Muliq, que ganhou a última Champions, o Awali do Egito, que ganhou na semana passada a Champions Africana. Nós já temos também o Aldo Duayu, que é o campeão da Liga do Catar, entra como representante do país sede. E temos o Auckland City, que entra como representante da Nova Zelândia. O campeonato lá foi cancelado, mas o Auckland City tinha os melhores aproveitamentos, acabou sendo escolhido pela Federação da Oceania. Então, esse campeonato, que nós já temos esses quatro, Bayern, Awali, Aldo Rail e o Auckland City, vai ser em fevereiro de 2021, relativo a 2020. Quem pode ir daqui da América do Sul? O pessoal que está vivo na atual Libertadores. Atual Libertadores, pessoal que está vivo. Nacional do Uruguai, River Plate, Palmeiras, Libertar, de um lado da chave. Do outro lado da chave, você tem Grêmio ou Santos, aí tem Racing, Boca ou Inter. Então, um desses nove clubes estará em fevereiro no Catar, para disputar o Mundial de Clubs da FIFA. E o Mundial de Dezembro? O Mundial de Dezembro será relativo à temporada de 2021, e esse daí, nós ainda não sabemos quem vai estar lá, porque ainda não tem ninguém classificado. A única coisa que a gente sabe é que será no Japão. O Mundial de Clubes, em dezembro de 2021, volta ao Japão. E quem vai disputar? Quem ganhar as competições continentais, relativas a, ou temporada 2021, a Champions atual está rolando. Quem ganhar essa Champions atual, vai para o Mundial de Clubes de dezembro de 2021. Quem ganhar a próxima Libertadores, a Libertadores que vai começar no ano que vem, vai para o Mundial de Dezembro. Então, vocês entenderam como é que funciona? Dois Mundiais de Clubes no mesmo ano. Acho que foi uma decisão correta da FIFA. Por quê? Porque, senão, a FIFA ficaria sem Mundial de Clubes. E aí que é a grande surpresa da minha parte. Não é grande surpresa, não, mas você acaba tendo que reconhecer que a FIFA deu o braço a torcer. Por quê? Lembra lá no começo do vídeo, quando eu falei que este Mundial de Clubes de 2020 era o último Mundial de Clubes sob contrato nesse formato? Por quê? Porque, a partir de 2021, o plano da FIFA era fazer o novo Mundial de Clubes da FIFA. Já falei sobre o novo Mundial de Clubes da FIFA nesse vídeo aqui, que eu estou deixando aqui o link para você assistir depois. E esse novo Mundial de Clubes da FIFA, que muita gente chama de FIFA Champions League, ele seria no meio de 2021. Seria um Mundial de 24 clubes com oito grupos de três clubes, sendo que seriam oito clubes europeus, um em cada grupo. Então, nós teríamos 24 clubes no novo super Mundial de Clubes da FIFA. Por que o pessoal chama de FIFA Champions League? Porque ela botando um europeu em cada grupo, a tendência ou a expectativa era que os oito europeus avançassem, considerando que os europeus têm um poderio que a gente tem visto, a gente tem afirmado isso daí. E aí você poderia ter um mata-mata com os oito europeus, ou que se fossem sete europeus e um sul-americano ou de outro continente, você teria ali muito a cara do mata-mata da Champions. Então o pessoal começou a brincar entre aspas de FIFA Champions League. Só que a FIFA não contava com a pandemia. Quando a pandemia chegou, adiou do meio de 2020 para o meio de 2021, adiou a Eurocopa, adiou a Copa América. Sem contar na Olimpíada, que também é no segundo semestre de 2021. E aí a FIFA ficou sem data para fazer o seu novo Mundial de Clube da FIFA. A FIFA, quando anunciou esse novo Mundial de Clube quando anunciou o Mundial de Clube no formato tradicional no Japão em dezembro de 2021, ela reafirmou que o novo Mundial de Clube esse Mundial de Clube com 24 clubes vai sair do papel. E a primeira edição será na China, que era onde estava prevista a edição que seria no meio de 2021. Então ela afirmou o novo Mundial de Clube o Mundial de Clube grande, o FIFA Champions League continua previsto vai sair do papel. Já tem lugar, vai ser na China, só não tem data. Por quê? Não dá para fazer em 2021. Por que não dá? Porque no meio do ano, quando seria realizado esse torneio, vai ter Euro, vai ter Copa América. Não dá para fazer em 2022, porque 2022 é ano de Copa do Mundo. E é um ano diferente, porque a Copa do Mundo vai ser em novembro e dezembro. Ou seja, a FIFA vai ter que manobrar o calendário. Não dá para você entubar o Mundial de Clube da FIFA. Então, o novo Mundial de Clube da FIFA, o Mundial com 24 seleções, se acontecer, a FIFA disse que vai acontecer, ela não acontece antes de 2023. Então, a FIFA recuou, a FIFA retrocedeu em relação a isso. acaba sendo ali a FIFA tendo essa queda de braço e dando braço a torcer, porque não tem espaço para fazer o novo Mundial de Clube, pelo menos até 2023. E aí, ela coloca mais um Mundial de Clube do mesmo formato em dezembro de 2021. É a novidade, imagina a confusão que isso pode ter, a enrolação que pode ter. mas em 2021 nós teremos dois Mundiais de Clube da FIFA, um em fevereiro no Qatar relativo ao ano de 2020, um em dezembro em Japão, no Japão relativos a 2021. Quero te ouvir o que você tem a dizer, o que você acha? Ficou muito confuso? Vem aqui embaixo e deixe o seu comentário, aqui na caixinha de comentário, o resto do ritual você conhece, like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal aqui para chegarmos a 250 mil inscritos, sininho das notificações aqui em cima, se é avisado quando tivemos outro vídeo e compartilha o conteúdo. Copie o link desse vídeo, espalha nos seus grupos de WhatsApp e vai que de repente o seu time tem a chance de ganhar os dois mundiais. Vai que ele está vivo ainda na Libertadores, pode ir ao Mundial de dezembro e pode brigar pela próxima Libertadores e ir ao Mundial de fevereiro. Vamos supor que o seu time está vivo na Libertadores atual, ele pode ir ao Mundial de fevereiro sem ganhar. E aí, se ele disputa a Libertadores de 2021 e ganha também, pode ir, vai ao Mundial de dezembro de 2021. Imagina seu time disputando dois mundiais no mesmo ano. Ih, rapaz, isso dá tumulta, mas vamos deixar para outra hora. muito obrigado pela audiência, valeu, tchau. Tchau.